A CIDADE NO BRASIL nem de ajudar a construir uma cidade mais criativa. Já percebi que o PowerPoint hoje não está propriamente muito criativo, que não ajuda... Mas enfim... A questão de base a partir daí é fundamentalmente ideias. Temos de pensar muito como é que surgem as ideias, qual é o origem das ideias, qual é o potencial das ideias. As ideias são o quê? São algo isolado, são algo que nos aparece quando às vezes estamos no momento de reflexão do jardim, são algo que nos aparece porque nós não interagimos, ou são algo que resulta da nossa experiência, da nossa experiência, da que nós observamos. E, no fundo, uma ideia é de facto algo mais de uma mera, uma mera parte de somados na nossa perspectiva é, que diria, aquilo que resulta de nós próprios. E a nossa preocupação é como é que nós ligamos várias ideias e como é que nós as conectamos umas às outras. Mas aqui há pouco foi feito aquele do cartão de visita. Poucas foram as pessoas, de facto, que ofereceram o cartão de visita dos aludos, a começar por mim e provavelmente. E, de facto, nós temos esta dificuldade. Mas como é que nós ligamos os aludos e como é que nós potenciamos as nossas ideias? A nossa perspectiva é que, quanto mais nós conseguimos ligar o que cada um de nós pensa, podemos tornar a cidade, podemos tornar o seu, o espaço que nós habitamos, que nós vivemos, que nós saímos à noite, que nós experienciamos de várias maneiras, podemos torná-lo bastante melhor. É daqui que nós partimos, ou é daqui que nós temos tentado partimos. O que é que nós temos a ver com isso? Nós, no cinto. Na prática, o que temos a ver com isso é que nós podemos servir, se quiser, como todo. Podemos servir daquela energia que estará puxada para que tudo que surge na cidade esteja ligado em rede. como criando ambientes propícios para que as ideias possam ser outre. O que faz lá, é também um dos ambientes que queremos criar. Algumas das pessoas aqui talvez conheçam, são laboratórios de biototipagem rápida, que nos permitem, por um mesmo espaço, nos homenéis completamente diferentes, e que podem fazer os seus biotótipos. É o caso também do coworking, que nos calhar conhecem aqui, ou de x-fecting. Precisamos de mais espaços como este, na cidade, porque é aí que muitas vezes o que acontece, é que as pessoas não se conhecem lá, não encontram-se, são capazes de gerar ideias, e são capazes de dar projetos com muito interesse para a cidade. É o caso da Inglaterra, onde cada um de vocês que pode ter uma ideia, pode ter uma startup, pode ter uma ideia de negócio, e precisa de um espaço, com baixos contos para que possa começar a trabalhar e a lançar a sua ideia, e fazer aquilo que é o time to market. É o caso do que temos feito nos últimos meses, e utilizamos o crowdsourcing. Lançamos um desafio com uma startup, que é a InnoCrowd, em relação ao desafio de quem tem a resposta de como criar uma rede social de inovação em Lisboa. Aceitámos vários respostas e vamos, lembrei de lançar uma rede social de inovação em Lisboa, não criado por nós, mas criado porque tem tempo a ideia e que aceita o nosso desafio. É o que temos procurado fazer, é envolver as pessoas, é levá-las a participar, e fazer com que as pessoas acreditem numa coisa fundamentada. Que é, no fundo, o fundo, nós no Zimbabon não somos nada. Quem é essa idade são vocês. Vocês cá estarão, provavelmente aqui dois anos não estarão onde estou, e, portanto, vocês é que têm que fazer isto. E no Orçamento Participativo temos procurado com que simpolo este ano, em que as pessoas participaram, e queremos dizer o que mais. Queremos este desafio da zebra de várias coisas que está aqui a passar. E porquê? Queremos que o Orçamento Participativo seja para o ano ou qualquer das pessoas, e que a marca do Orçamento Participativo e qualquer um layout seja de fundo de vocês, seja de uma proposta vossa, e que vocês se esperem da cidade por isso. Não sei se conhecem o que foi feito com as jardinhas da cidade de Lisboa. As jardinhas da cidade de Lisboa são a criação das portugueses que foram feitas pelas pessoas com propostas e executadas pelas pessoas através das redes sociais, através de petais que destinam para o efeito. É isso que nós vamos fazer. Vamos, até o final do ano, ver com todas as pessoas nos procurando qual deve ser a marca do Orçamento Participativo para o auxílio, qual deve ser o layout e qual deve ser a frase que deve para cá o Orçamento Participativo, e por isso temos-nos convocados para apresentar as nossas ideias. Muito obrigada.